Policiais civis dos estados da Paraíba e Pernambuco investigam a compra de 720 quilates de diamantes avaliados em mais de 2 milhões de reais. A venda, a negociação foi feita por um garimpeiro da cidade de Picoí, que fica no interior da Paraíba, com um casal da cidade de Caruaru, que fica no estado do Pernambuco. Nessa terça-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do casal e lá foi encontrada diversas porções de pedras preciosas que podem ser reclamadas por garimpeiros. Durante a negociação, o casal chegou a reconhecer firma em um cartório da cidade de Picoí, se comprometendo a pagar o valor de 2 milhões de reais, mas não fez o pagamento. O casal quis dar, como parte do valor, um apartamento e um galpão, mas a polícia descobriu que os imóveis não estavam no nome deles. A polícia continua as investigações para saber se mais alguém está envolvido no esquema criminoso. Volto com você.